Oi pessoal, tudo bom? Então eu estou aqui sentadinha na minha cama, acabei de gravar um tutorial de cabelo e eu estou toda produzida, maquiada e resolvi gravar um vídeo diferente pra vocês. Eu acabei de postar no Facebook, tô com o meu note aqui, pra vocês me mandarem perguntas sobre qualquer coisa que eu vou tentar responder. E aí eu vou falar o nome de vocês pelo Facebook ou pelo Twitter, tanto faz, deixa eu entrar no Twitter aqui. Então vai ser ao vivo, ao vivo, mais ou menos. Então vamos começar. Então vou começar, já chegou algumas perguntinhas aqui no Notes, no Face, no Twitter, vamos lá. Tem várias perguntas sobre o furacão que teve aqui, mas eu vou responder esse vídeo, essas coisas do furacão, num outro vídeo, que eu acho que eu já vou ter feito antes de fazer esse, enfim. Vamos lá. A última pergunta que eu tinha visto aqui. A Carininha Félix diz, quando volta para a SP? Eu vou voltar no dia 20, quer dizer, minha passagem está comprada por dia 20 de dezembro, mas eu queria ver se eu consigo estender até depois do Natal. Mas esse ano ainda eu volto. Quando começou o blog, como se depenava a reação do público? Eu comecei, na verdade eu comecei pelo YouTube, e eu não tinha contado... Tá fazendo um barulho, não sei o que é. Eu não tinha contado para minha mãe, nem para ninguém, assim, só uma amiga minha sabia, eu não queria que ninguém descobrisse. E daí foi crescendo o Taos, e daí pediram para fazer o blog, eu comecei o blog, mas eu nem postava tanto no blog. E eu não esperava tanto, assim, eu só comecei a fazer os vídeos por brincadeira, sabe? Assim, eu assistia muitos, aí eu decidi fazer, mas eu não esperava nada disso acontecer. Gabi Loren Maia diz, perguntando face, último livro que leu. O livro que eu estou lendo é o Hobbit, do mesmo escritor do Senhor dos Anéis, eu nem sei onde está. É do Senhor dos Anéis, porque agora vai sair o filme, dia 14 de dezembro, eu acho, vai sair o filme do Hobbit, então eu estou lendo o livro. Estou quase acabando, é muito bom, gente, muito legal. Outra pergunta é da Graziella Ribeiro, pelo Facebook, e ela perguntou, você tem namorado? Eu recebo muitas perguntas no Ask, eu tenho um Ask, gente, chama Nina Secrets Oficial, com dois Is, mas eu quase nunca respondo lá, eu esqueço, tem muitas perguntas, então eu quase nunca respondo lá. Mas eu recebo muitas perguntas no Ask, e eu não, não tenho namorado, eu já tive um, só apenas um, mas não tenho mais. Outra pergunta que eu gostei foi da Carol Suner, pelo Face, ela perguntou, você já quebrou o braço? E eu gostei dessa pergunta, porque eu já quebrei meu braço várias vezes. Não, acho que quebrar, quebrar eu nunca quebrei, mas assim, de luxar, de ter que enfaixar alguma coisa, eu já, tipo, umas 5, 6 vezes, e dedos também, meus dedinhos sempre, sempre tava enfaixado. Mas a perna eu nunca quebrei. Quais as lojas que você mais frequenta em Nova York? Eu gosto muito da Forever 21, porque é bem barato, e tem coisas bem legais. Eu gosto também da H&M, mas eu prefiro a Forever do que da H&M. Na Sephora, eu sempre vou na Sephora, eu nunca compro nada. As únicas coisas que eu comprei na Sephora foi naquele vídeo de comprinhas que eu fiz, mas eu gosto de ir lá, assim, pra, sei lá, cheirar os perfumes e ficar lá e brincar com as maquiagens. Então, deixa eu ver o que mais. A Urban Outfitters também, eu gosto porque as meninas que moram aqui, elas também gostam de ir lá, a gente sempre vai. Então, eu acho que... Ah, e a Mystic, no Soho, é uma loja, uma boutique que chama Mystic, e tem várias marcas não conhecidas e é super barato, tem várias coisas legais. Tem uma foto... Ah, Letícia Torres, pelo Twitter, pergunta. Tem uma foto sua no Instagram que a legenda é Vintage Baby. De onde é o óculos e o lenço? O lenço é uma bandana vermelha, eu comprei numa barraquinha, paguei tipo um dólar, assim. E o óculos é da Urban Outfitters, que ele é bem vintage, é bem bonitinho. Então, a foto tá lá no Instagram, que é Nina Secrets com dois is. E muita gente me perguntou, mas respondi agora. Pergunta da Kelly Carpeneda, pelo Twitter. Ela perguntou, você vai fazer algum encontrinho com as leituras aí em Nova York? Então, gente, não sei, se vocês quiserem eu posso fazer um. A Camila Cabral veio pra cá e a gente tava esperando se encontrar e fazer um encontrinho, mas aí não deu certo. Então, se vocês quiserem eu posso fazer um antes de ir embora, com certeza. Eu não sei se tem muita gente que mora por aqui, que queria fazer um encontrinho. Então, se vocês quiserem a gente se encontra. É só me falar pelo Face e aí eu marco pelo Twitter e eu marco o encontrinho. Pergunta da Kelly, mesma Kelly de antes, ela pergunta assim. Está de olho em algum gatinho por aí? Gente, aqui tem muito homem bonito. Qualquer lugar que você vai, tipo metrô, rua, tem muito homem bonito, gente. Nossa, é incrível. Homem, menino, sempre... De olho eu fico, né, gente? Mas também a coisa é que tem muito gay. Então, você olha assim, lindo, maravilhoso, deuso. E aí ele tá com o namorado do lado. Outro deuso. Muito triste. Eu fico chateada, sabe? Triste, triste. Tá em falta, gente. A Lohane Almeida, pelo Twitter. Não sei se eu tô falando o nome certo. Perguntou, faz hidratação de quanto em quanto tempo no cabelo. Eu faço... Eu tento fazer toda semana. É, toda semana eu tento fazer uma hidratação potente, assim, pra deixar... Porque meu cabelo é bem comprido e as pontinhas ficam todas... Então, eu tenho que fazer uma coisinha pra disfarçar. E também tenho que cortar. Quando eu voltar, eu vou cortar as pontinhas, assim, do cabelo. Uma pergunta boa da Lívia Oliveira. Quais suas três bases favoritas? Bem difícil, mas eu tenho que falar que é a Vita Lumière Aqua da Chanel. Gente, é uma base cara, mas vale super a pena. Ela é ótima. Ela é 40 dólares aqui. E é o preço... É mais barato que uma base da MAC no Brasil. Então, se você conseguir comprar pela internet, ou alguém trazer pra você de viagem, sai mais barato que uma base da MAC. Eu tô amando a Studio Scope da MAC. Eu comecei a usar faz, acho que um mês. E tô amando. Ela é ótima pra pele seca. E mais uma. Eu tô em dúvida entre duas. Eu tô em dúvida entre a da Laura Mercier, que é a Silk Cream Foundation. E a Revlon Color Stay, 24 horas. Eu acho que eu vou escolher a Revlon. Faz tempo que eu não uso a da Laura Mercier, não sei porquê. Era a minha preferida. Mas a da Revlon, ela também é ótima. É fácil de encontrar no Brasil. Revlon Color Stay. Pronto. Me decidi. A Ana Cristina Ribeiro pergunta pelo Face. Tenha um curtidinho. Você acha que vai sentir falta de Nova York quando voltar? Como vai ser ficar sem amigas que você encontrou por aí? Eu vou sentir muita falta, gente. É uma vida totalmente diferente aqui. Eu vou sentir falta de tudo, assim. Das pessoas que eu vejo na rua. Do metrô. Eu vou sentir falta das comidas. E se eu vou sentir falta das minhas amigas, com certeza. Eu vou sentir muita, muita, muita falta. Principalmente as duas meninas que moram aqui comigo. Elas são brasileiras, mas, assim, não é perto. Então, eu vou sentir muita falta delas. A gente, tipo, é a nossa familinhazinha aqui. E a minha amiga coreana também, a Estela. Eu vou sentir muita falta dela. Porque ela é, tipo, minha melhor amiga daqui, assim. A gente faz tudo junta. E ela é demais. E ela é da Coreia, gente. A quanto que eu vou para a Coreia? Ai, gente. Eu não quero nem pensar. Olha a minha toca de panda. É um panda. É um panda. Olha. Pandas everywhere. A Maria Rocha... Marina Rocha, pelo Face, pergunta. Em quais aspectos você acha que esse intercâmbio contribuiu... Eu acho que eu tinha que botar um óculos para ler para parecer intelectual, assim. Em quais aspectos você acha que esse intercâmbio contribuiu para o seu crescimento pessoal? Passaria mais um tempo em Nova York? Eu não sei responder a primeira pergunta, em quais aspectos. Eu acho que eu me vi uma pessoa mais independente do que eu achei que eu era. Tipo... Lá em São Paulo, lá na minha casa, eu fazia tudo com alguém. Então, tipo... Vou para algum lugar. Preciso ir no supermercado. Eu não ia a pé no supermercado, sabe? Que é do lado de casa. Eu esperava alguém ter a boa vontade de me levar. Nunca lavei roupa... Gente, vou falar sério com vocês. Nunca lavei roupa na minha vida. Nunca lavei louça. Nunca fiz comida. Então... Nunca limpei meu quarto. Estou sendo sincera com vocês. Então, chegando aqui, eu tive que fazer tudo isso sozinha. E lavar roupa na... Ir até a lavanderia, botar na máquina. É tipo... A máquina faz tudo sozinha. Mas ter o trabalho de ir... E lavar louça. E fazer comida. E ir no supermercado, comprar tudo que você precisa. Então, eu acho que isso... Isso é a coisa mais importante, assim. É tipo, se tornar um pouco mais independente. E também ficar longe da família e dos amigos. Também te mostra... Que você está aberta. Porque estando aqui, você tem que fazer amigos. Então, você conversa com todo mundo. E se abre, tipo... Para todo mundo. Conta a sua vida. E eles contam a vida para vocês. E daí você... Eu acho que a amizade vai mais rápido. Então, você tem que aprender. E tem que ir a... Ser mais amiga das pessoas. Eu sempre fui muito tímida. Então, tipo... Num grupo de pessoas, eu nunca chegava. E começava a conversar. Mas aqui, eu sinto que... Se você não faz isso, você fica sozinha. Então, você tem que fazer. Então, eu acho que esses foram os fatores que mais... Que eu mais vi diferença, assim. Que eu não esperava. E você passaria mais tempo em Nova York? Com certeza, eu passaria mais tempo aqui. Eu só não passo, porque... Não sei. Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas minha mãe não quer. Ela quer que eu volte. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Eu atualizo vocês. Kelly Lima pergunta pelo Face. Qual carreira pretende seguir? Eu quero fazer faculdade de moda. Eu quero continuar com o blog. Quanto der, assim. Quanto eu quiser. Quanto for. Mas eu quero fazer modas da moda. Eu gosto de moda. Negócios de moda. Não design de moda. Porque eu não gosto de desenhar. Eu não sei desenhar. Então, eu queria fazer alguma coisa de negócios da moda. Se vocês não sabem, minha família tem... Meus pais têm uma empresa de confecção de roupas. Então, eu já cresci nisso. A empresa tem mais de 30 anos. Então, eu já cresci nesse ambiente de moda. Então, eu queria seguir tocar isso. Seguir isso. É o que eu gosto. E também eu queria fazer algum curso de administração. Alguma coisa assim. Mas, primeiramente, moda. Pergunta da Julieta. Ana Lamagna, no Twitter. É. Qual é o estilo das meninas daí? Do pessoal de Nova York, em geral. É o que eu mais gosto. Eu acho muito interessante. Muito legal. Porque cada um se vete do jeito que quer. Você vê cada coisa louca na rua. E ninguém se importa, sabe? Assim, tipo... As pessoas não se preocupam com o que os outros estão usando. E não julgam. Tipo... Você pode usar a coisa mais doida. As pessoas não vão te julgar. Então, eu acho muito legal. Tem estilos muito diferentes de todo mundo. As coreanas, se tivessem de um estilo bem interessante. Assim, não é meu estilo. Mas, eu acho legal. Eu gosto. Os japoneses também. Pergunta da Catarina Heydrich. Heydrich. No Face. Seu nome é Nina mesmo? Não, meu nome não é Nina. Já falei em vários vídeos. Nina é meu apelido desde que eu era pequenininha. Não é um apelido que eu inventei para o blog. Meu nome é Bruna. E Nina é um apelido desde que eu era criança. Todo mundo me chama por Nina. Minha mãe. Meus pais. Minha família. Todo mundo me chama de Nina. Então, eu respondo por Nina. Dê dicas de estudos para ir melhor na escola. O que você fazia? Por Isabela Andrade do Facebook. Eu não era melhor aluna na escola, mas eu tirava notas boas, assim. Eu tirava notas boas. Minha melhor dica é prestar atenção na aula. Se você presta atenção na aula e anota o que o professor fala, e quando vocês lêem na aula você grifa as coisas importantes, você não vai ter que estudar em casa. Então, se eu precisava de nota de alguma matéria, porque eu fui mal na prova passada. Se eu prestava atenção na aula, tipo, pelo mês. Não sei como que é na escola de cada um, mas eu tinha provas trimestrais. Eu era por trimestre, então eu tinha provas trimestrais. Tinha outras provas no meio. Então, eu prestava atenção no mês inteiro. E daí, chegando na prova, assim. Eu nem precisava estudar em casa. Nem precisava me matar de estudar em casa. Já ficava tudo meio que... Não é decorado. Já fica tudo meio que dentro de você. Claro que você tem que dar uma lidinha, mas assim, você não precisa se matar de estudar. Então, minha dica é só prestar atenção na aula. Tem dias que eu sei que a gente não tá afim de prestar atenção. E tem coisas mais interessantes pra fazer. Mas, se você prestar atenção na aula, você não precisa estudar em casa. Que é a pior coisa estudar em casa. Pergunta de Giovanna Silva pelo Face. Se você sonha em casar, ter filhos, morar onde? Eu sonho em casar, mas eu não sonho em casar na igreja, nem nada assim. Eu quero casar, eu acho que é importante. Eu também quero ter filhos. Quero ter dois filhos, só ao máximo. Mas, eu quero casar, ter filhos, ter uma família e morar onde? Eu acho que eu continuaria morando em São Paulo ou algum lugar lá por perto. Nada muito distante, assim. Achei uma pergunta interessante pelo Twitter, que é da Jade Sestari. Perguntou, Nina, você se considera escrava da maquiagem? Não, não me considero nem um pouco. Eu gosto muito de maquiagem. Eu acho que é uma coisa que te torna mais bonita, te torna mais desconfiante. Mas, se eu tenho que sair sem maquiagem, eu saio. Se não dá tempo de eu fazer maquiagem, eu não faço. Eu não fico doida. Eu sei que tem gente que usa maquiagem, tipo, na praia, qualquer lugar que vai. Eu não julgo ninguém por isso. Cada um faz o que você quiser. Mas, eu não sou. Eu tô de boa. Se não dá pra fazer, não faço. E essa semana até que a gente ficou sem luz aqui. Eu fiquei uma semana inteira sem passar maquiagem. Eu saía na rua, mas... Ai, gente. Não tinha luz, como vai fazer maquiagem? Então, tipo, fiquei uma semana, minha pele agradeceu por isso. E eu não me considero, não. Eu gosto bastante. Se der pra fazer, eu faço. Mas, escrava, não. Cláudia Carvalho pergunta pelo Face. É uma pergunta que eu recebo bastante também pelo Ask. Qual a sua religião? Já frequentou alguma igreja evangélica? Ou você segue a mesma religião com seus pais? Essas coisas. Então, essa pergunta é meio complicada, porque... Desde que eu... Eu acredito em Deus. Mas, desde pequena, assim, meus pais nunca foram na igreja... Nunca iam na igreja, nem nada. Nunca fiz catequese, essas coisas. Eu estudava em escola católica, mas isso não quer dizer nada. Então, é assim, eu acredito em Deus. Aí, acho que fazem cinco... Não, seis, sete anos. É, não sei quanto tempo. Seis ou sete anos que meus pais começaram, vão agora, frequentam a igreja evangélica. Eles vão todo domingo, às vezes de terça também. E, nossa, meu bibilista é ligado e eu tô brincando aqui com ele, gente. Meu Deus. Quase me queimei. Faz uns sete, não sei quanto tempo, que meus pais começaram a igreja evangélica. Eles vão ainda, todo domingo. Quando eu era menor, assim, eles pediam pra que eu fosse pelo menos uma vez por mês com eles. Mas aí eles viram que não adiantava nada forçar, sabe? Então, agora, eles são evangélicos, eu não sou nada. Eu não me considero evangélica, porque eu não vou na igreja. Eu não me considero católica, porque eu não vou na igreja católica. Não me considero espírita, porque eu também não vou na igreja espírita. Mas eu acredito em Deus e acho que isso que é o mais importante, então. Um dia, se o dia eu tiver vontade de ir, eu vou. Mas ninguém me obriga, nada. É isso aí. Bárbara Burgo pergunta, Nina, você já viu alguma pessoa famosa em Nova York? Não, eu nunca vi, não vi nenhum famoso aqui. Queria muito ver, assim, uma pessoa andando pela rua, tal. Minhas amigas, elas viram a Blair de Gossip Girl no metrô com o namorado dela, gente. Nossa senhora, eu ia morrer. Ela tava, tipo, sem maquiagem, de moletom, assim, sabe? Tipo, com a cara de cansada. E no metrô com o namorado dela e, tipo... Qual o nome dela de verdade? Leighton, alguma coisa? Eu não sei, não sei o nome de artistas. Mas, gente, eu ia morrer. Mas eu nunca vi, não. Infelizmente. Então, esse foi meu vídeo das perguntas pelo Face e Twitter. Eu respondi bastante perguntas. Tinha bastante perguntas respetidas. Tinha bastante perguntas do furacão, que eu vou postar o vídeo antes ou depois desse, não sei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais. Eu estou aqui online e acabou as perguntas. As pessoas acabaram de mandar perguntas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos.